O presidente da UAB Santos foi convidado a participar de um tradicional evento, um almoço do Rotary Club de Santos, que aconteceu no dia 15 de agosto. O doutor Luiz Fernando falou sobre o tema Avaliação do Poder Judiciário e tirou dúvidas dos diversos convidados que estavam no evento. Acompanhe com a gente. É muito importante porque o Rotary tem uma formação, todos nós somos convidados para o nosso trabalho. A justiça é importantíssima para a gente, faz parte do nosso dia a dia, mesmo quem não é advogado. E eu acho que isso ajuda muito tantos empresários, médicos, e acho que foi muito esclarecedor, ajudou bastante a gente. Acho muito positiva a palestra, gostei muito da palestra do presidente, justamente porque quebra alguns paradigmas. Acho que hoje a gente tem que discutir o Poder Judiciário justamente para quebrar algumas ideias antigas de que o Judiciário é fechado, de que o Judiciário é um poder à parte. E acho que a palestra dele demonstrou isso, inclusive com a participação dos presentes. Demonstrou que, na verdade, o Poder Judiciário está atuando para prestar um melhor serviço para a comunidade. Você tem diversas políticas hoje do tribunal que visam justamente a prestação do serviço jurisdicional, o processo digital, o mandado de levantamento eletrônico e até mesmo o portal da transparência, que dá transparência para a remuneração para os gastos do Poder Judiciário. E essa transparência é que vai dar legitimidade para o Poder. Então, acho que a palestra do presidente foi muito boa nesse sentido, de esclarecimento, de quebrar alguns paradigmas e mostrar que o Poder Judiciário está a serviço da comunidade, principalmente aqui da região. Foi gratificante vir ao Rotary Club de Santos, uma casa de servir o bem, de fazer o bem às pessoas e ter uma seleta plateia nos assistindo. Tivemos advogados, empresários, até juiz presente, para tratar um tema tão importante para a sociedade que é a avaliação do Poder Judiciário sob a ótica do advogado. Então, tratamos da credibilidade do Poder Judiciário, da transparência do Poder Judiciário e também do ativismo judiciário. Todos os sistemas foram tratados de uma forma bem objetiva para trazer ao público, de uma forma geral, o quão importante é termos um Poder Judiciário altivo, independente e quais as consequências desse Poder Judiciário causa para a sociedade quando ele pratica o ativismo judiciário. Legenda Adriana Zanotto